Salve, salve meus amigos RCNers! Começa agora o RCN Esporte, é a informação do mundo esportivo pra você. Hã? De boa ou não? Ontem, por conta, nós falamos aí do futebol amador e também do Varsiano, nós não falamos da rodada do campeonato brasileiro. Estamos em dívida, então nós iremos pagar, quitar essa dívida com você a partir de agora. O Flamengo venceu o São Paulo com brilho de dois reservas, ó, rapaz, foi um sapeca dentro do Maraca. Confere como foi. O Flamengo contou com a estrela do técnico Paulo Souza para vencer o São Paulo por 3x1 no Maracanã pela segunda rodada do campeonato brasileiro. O técnico português fez substituições importantes e certeiras no segundo tempo. Na etapa inicial, o Flamengo abriu o placar com o Gabigol e o Tricolor numa das poucas chegadas em toda a partida e empatou com o Caleri. No segundo tempo, o jogo estava enroscado até Paulo Souza colocar Isla e Marinho. Minutos depois, Isla fez o segundo e Marinho deu a assistência para Arrascaeta marcar o terceiro. Com os três pontos depois da atuação dominante no Maracanã, o Flamengo vai a quatro pontos na tabela do Brasileirão e ultrapassa o São Paulo, que soma três. Agora o rubro-negro se prepara para encarar o Palmeiras na próxima quarta-feira no Maracanã. É, e hoje já temos a rodada da Copa do Brasil e o próximo compromisso do São Paulo será diante do Juventude, também na quarta-feira, e fora de casa pela Copa do Brasil. Agora vamos acompanhar a coletiva de imprensa do Paulo Souza falando dessas substituições que deram muito certo contra o Tricolor. Eu tenho vindo a dizer, e vou voltar a repetir a importância de todos os jogadores que estão no elenco, sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, têm muito mais chances de eu poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo. Tudo aquilo que eles vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo. E foi aquilo que aconteceu, deu os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito e a determinação, a intensidade e depois a qualidade individual que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. É, então vamos acompanhar como ficou a tabela da rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, sábado agora, dia 23, tem São Paulo e Red Bull Bragantino. No sábado, Palmeiras e Corinthians, 19h, está aí no seu visor. No domingo, não, aí no sábado tem Atlético Paranaense e Flamengo e Fluminense Internacional. No sábado ainda temos Atlético Mineiro e Curitiba. Já no domingo começa a outra rodada, a terceira rodada, né, continua a terceira rodada. Santos e América Mineiro, Juventude e Cuiabá. O Atlético Goianiense e Botafogo. O Havaí encara o Goiás e fechando aí já na quarta-feira da semana que vem, dia 1º de junho, Fortaleza e Ciará. Está aí a próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação da emissora do Grupo R100. Mas agora chegou a hora, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, aqui na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. O Kwid irá desfilar hoje, a partir das 15 horas, pelas principais vias de Três Lagoas. É, meu amigo, o carro que nós iremos sortear dia 6 de maio, nós iremos promover uma carreata. Então, se você está duvidando do Kwid, olha ele aqui, bonitão, hein? R$ 60 mil, rapaz, ainda dá tempo. Basta fazer as suas compras nas empresas participantes, preencher o seu cupom e cruzar os dedos. E boa sorte! Corre, dá tempo. Seis de maio, às 11 horas, aqui na TVC. Se você quiser ver o carro, hoje, às 15 horas, a gente começa a fazer uma carreata aí, pra mostrar esse carrão, o mais econômico, zero quilômetro, que pode ser seu. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vamos falar de atletismo brasileiro? Porque teve muito o que se comemorar no fim de semana de Páscoa. O paulista Daniel Nascimento, o Danielzinho, foi bronze na tradicional maratona de Seul, na Coreia do Sul. No domingo, com direito à quebra de recorde brasileiro, sul-americano e também brasileiro. 2 horas, 4 minutos, 50 segundos, que vigorava há 23 anos. A melhor marca era do mineiro Ronaldo da Costa, com 2 horas, 6 minutos e 5 segundos, obtidas em Berlim. No sábado, quem também brilhou, tá aí na sua tela aí, foi o medalhista olímpico, Alisson dos Santos, o Piu, que faturou prata na prova do Golden Games, com um tempo de 44 segundos e 54 milésimos. O Golden Games entrega e integra a série de ouro do Continental Tour, da Federação Internacional de Atletismo. Parabéns aos atletas brasileiros. Bom, e assim a gente finaliza o TVC Agora e dentro do TVC Agora o RCN Sports. Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau!